Sabe o que aconteceu, seu Ricardinho? De novo. De novo. Mais uma vez. Novamente. Não canso jamais... Ó, já até cansei de falar pra vocês de estelionato. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Sete mil reais. É muito dinheiro. Não. Me ajuda. Sete mil reais. Foi o que a vítima perdeu ao ser enganada de um falso prêmio. Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Israel, a vítima, o homem de 39 anos que perdeu mais de sete mil reais para golpistas. Consta na ocorrência que compareceu à delegacia por volta das oito e meia de ontem, o homem de 39 anos, informando que recebeu uma ligação no telefone fixo de sua residência de um número com o DDD 061, por volta das dezesseis horas da última terça-feira, dia 27, onde o homem informava que a vítima teria ganho um prêmio de uma empresa de telefonia e solicitou o número da conta bancária do mesmo para transferir o valor do prêmio referido. A vítima disse ao golpista possuir compras em duas agências, informando os dados. Acrescenta ainda que meia hora depois, por volta das dezesseis e trinta, recebeu outra ligação de uma pessoa que se dizia ser funcionária do seu banco e que a conta da vítima havia sido clonada. O suposto atendente informou que o saldo que o mesmo possuía na conta, no valor de R$ 6.048, havia sido clonado e que, por isso, deveria transferir esse valor para uma conta informada ali para que fosse realizado o estômago. A conta passada pelo golpista para a transferência dos valores foi em nome de uma mulher. Deste modo, a vítima foi até o banco e realizou a transferência. O golpista, que se passava o funcionário do banco, ligou novamente e disse que o mesmo procedimento deveria ser feito com valor referente à conta da outra agência. Desta vez, a transferência deveria ser feita para a conta de um homem, sendo realizada a referida transferência no valor de R$ 1.600 para a referida conta. Só após as transações, a vítima percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia. O prejuízo foi de R$ 7.648. De Paranaíba, Jean Martins.